Estou aqui no Clube Recreativo, nesse momento, onde acontece aqui um evento, uma peça, a loja. Então tá aí, gente, ó. Vários comerciantes, empreendedores aqui no nosso município estão assistindo esta peça que está sendo realizada pela Coordenadoria de Turismo, SEBRAE e Prefeitura Municipal de Acarambia. Juntos, é que tá falando, minha filha. Tá falando, meu filho. Bom dia. Ah, o livro que ele é, ó. Mas como assim saiu? Sim, tá saindo, a gravata foi embora, hein? Tá doido? Muito sem ver com isso? Ele foi tirar futebol aí com o pessoal do nosso mundo. Como é que é? Eu tô aqui aguardando um monte de documentos que ele foi doemgar. Sim, bem, senhor. Essa peça tem o intuito de trazer para o profissional de venda, de comércio, como tratar bem, como tratar bem o seu cliente. Então, é uma peça muito bem conceituada, que ensina, dá todas as dicas. Então, a loja, temos aí o pessoal apresentando no Clube Recreativo. Temos aqui vários empreendedores, funcionários e loja de empresa que estão aqui, bastante atencioso para saber como tratar o seu cliente. Claro, 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 que bom, que bom que a senhora gostou do produtozinho. Inclusive, pode fazer, pode fazer o uso dele, com toda a segurança. Inclusive, pode fazer o uso dele, com toda a segurança, porque ela quer saber de tudo. É, mas é a peça do produto dele, que ela pode estar aqui. O que está aí, gente? Olha, são dezenas de funcionários de loja, comércio, empreendedores, comerciantes aqui, assistindo a essa peça, a loja. Só que vieram de Belo Horizonte. Então, está aí a realização da Coordenadoria de Turismo Itacarambi, SEBRAE e parceria com a Prefeitura de Itacarambi. Lembrando que a loja é uma peça teatral, direcionada para profissionais de vendas. E eles ensinam e dão aí uma dica de como tratar o cliente. Então, está aí, ó. Bom, direto do Clube Recreativo, com a peça A Loja, para Itacarambi Notícia, Vailton Ferreira.